Olá, meus amores, passei só para deixar um beijinho, hoje foi uma visita muito, muito, muito curta, mas faço uma hora já estou cá, espero ver alguns de vocês, e tenho muitas saudades de cantar cá, mas é breve, estou de volta, beijinhos, obrigada por estarem sempre com vocês. O meu rio e o meu segredo à cidade, e as que eu bato no vidro, trazendo a saudade. A chuva folhava meu rosto, gelando e cansava dor, e as ruas que a cidade tinha, já eu procurará pelo choro de moça perdida, gritando à cidade, que o fogo do amor e sobre a chuva e a chuva ouviu e calor, meu segredo à cidade, e a chuva ouviu e calor, meu segredo à cidade, e as que ela bate no vidro, trazendo a saudade, e as que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E as que ela bate no vidro, trazendo a saudade, e as que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Obrigada!